O meu nome é Carla Padrel de Oliveira, venho da Universidade Aberta de Portugal e pretendo, com este pequeno depoimento, ajudar ou dar alguns conselhos sobre o que é ser um estudante online. A Universidade Aberta é uma universidade que funciona exclusivamente online, através de uma metodologia própria, com uma plataforma de ensino à distância, onde todas as atividades dos cursos de graduação ocorrem nesta plataforma. Isto significa que o estudante tem que ter uma motivação muito grande, tem que ser muito disciplinado, tem que ser muito organizado e ter uma noção muito exata daquilo que pretende cursar e daquilo que pretende fazer ao longo de todo um semestre. Ou seja, um aluno à distância, para estudar à distância, tem que ter essencialmente motivação e organização. E isso da experiência da Universidade Aberta em Portugal é aquilo que ressalta mais. Os estudantes que têm mais sucesso, que conseguem no tempo próprio concluir as suas formações, são precisamente aqueles que se organizam, que criam os seus próprios grupos de estudo, que conseguem interagir em tempo próprio e devidamente, quer com os seus professores, quer com os seus colegas e também com os tutores. Porque, naturalmente, que há um conjunto de tutores que fazem todo o apoio e que contribuem também para o sucesso das disciplinas. É fundamental que haja uma boa comunicação entre todos e, sendo um ensino que aparentemente pode parecer distante, isolado, nós dizemos sempre que na Universidade Aberta, uma universidade de ensino à distância, se estuda sem distância. Isto porque temos a grande preocupação, é um modelo muito colaborativo, é fundamental que haja uma boa interação e o fomento do trabalho colaborativo. Claro que, em sítios onde a internet pode não ser tão rápida, o acesso pode não ser tão imediato, isto acarreta algumas dificuldades. No caso de Portugal e no caso da Universidade Aberta, Portugal é um país cuja dimensão não tem nada a ver com a dimensão do Brasil, obviamente, é um país onde a internet está disseminada. Mas o nosso estudante também, temos estudantes no Brasil, temos estudantes em África, temos estudantes na Austrália, temos estudantes noutros países da América Latina, portanto o nosso modelo também comporta e também se ajusta a um ensino onde a internet não é tão rápida. Para nós, a tecnologia é importante, mas mais importante que a tecnologia é o aluno. E o nosso ensino, a aprendizagem, mais do que ensino falamos em aprendizagem, é uma aprendizagem centrada no aluno. E isso é o que é ser estudante na Universidade Aberta. E um estudante de ensino à distância tem que primar pela flexibilidade, pela organização, pela motivação, são características fundamentais no ensino à distância e de forma a que possam ter sucesso. Claro que há momentos de maior solidão, de maior desânimo, há momentos em que o trabalho é mais de leitura, de reflexão, de estudo isolado, solitário e depois há uma construção de conhecimento que é feita em conjunto. E isso é a parte enriquecedora do ensino à distância e, no caso concreto da Universidade Aberta, em que há um trabalho colaborativo que é muito fomentado. A construção do conhecimento é feita em conjunto e porque temos pessoas de muitos diferentes países, todos falando a mesma língua, mas todos trazem as suas experiências, todos compartilham as suas experiências com todos. e isso obviamente enriquece todo o nosso processo de ensino e, acima de tudo, a aprendizagem.